Oi gente, vamos abrir esse booster de estilo de batalha. Se vocês querem comprar, o link tá na descrição. Ainda não pegamos esse low poke com uma arte amarela na cabeça, é muito fofante. Leque de ondas. Coalho, sal brilhante, lindo, da hora, top galera, olha isso. 200 de dano, 4 energias. Livem essa energia aqui de tipo água em trás. Fiquem pro próximo vídeo.